Olá gente, estamos aqui para começar a terceira parte desse livro, do livro de Enoque, a terceira parte, o primeiro livro de Enoque foi o livro dos anjos, então Enoque pessoal, continuando lá o capítulo 2, a segunda parte, o Enoque, ele teve a revelação de como os anjos se rebelaram quanto ao Criador aqui na terra, veja bem pessoal, a primeira parte dos anjos já tinham caído já, houveram duas quedas, é, houveram praticamente várias quedas, não só duas, mas essa de Azazel, esse Azazel ele era um querubim, tá pessoal, era um anjo poderoso, mas era um anjo de guardião, ele tinha que guardar os homens aqui na terra, ele jamais poderia cumprir, se corrompesse, porque ele viu que o Criador, ele guardava tudo com carinho, ele guardava tudo com respeito pessoal, o Criador ele fez dia, mês e ano, fez estações, fez o verão, fez o inverno, criou a separação das águas, então ele acompanhou toda a criação, ele foi um dos que ajudaram a fazer esse planeta, você sabia disso? Ele foi um dos seres que ajudou o Criador a fazer esse planeta e obviamente o Criador não queria que ele pudesse se corromper ou se entregar ao prazer, ao gênero humano, há uma divisão entre seres celestiais, anjos e seres humanos, homens gente, isso serve muito para você você que invoca um anjo da guarda, esse anjo da guarda, a igreja católica não está mentindo não, ele não é da guarda, ele é um anjo que descreve tudo que você faz, ele não tem poder para interferir na sua vida, ele não tem poder para andar no teu caminho, mudar o teu caminho, não, não tem, e se ele assim o fizer, se ele se sensibilizar com a sua situação, ele estará desobedecendo ao Criador, foi o que o Azazel fez, ele desobedeceu ao Criador, ele teria que ficar, ele mais os, todos os, todos os, Acaquiba, Ramael, Cocabiel, Tamael, Ramiel, Daniel, Ezequiel, Naraquiz, Azazel, Armaru, Batarael, Ananael, Chakeil, Sansapi, Santarael, Turunael, Joranael e Sainiel, e esses seres aqui eram os responsáveis para cuidar dos homens, é meus amigos, e eles infelizmente quebraram uma palavra que eles deram para o Criador, para o Altíssimo, o Poderoso, de guardar os seres humanos, o que eles fizeram? Eles enamoraram-se das mulheres, e aqui está dizendo o seguinte, e todos os demais que estavam com eles, com eles, tomaram mulheres, e cada um escolheu para si, então começaram a frequentá-la, e a profanar-se com ela, e eles ensinaram-lhe, olha só o que eles fizeram, gente, ele ensinou para essas mulheres, eles ensinavam-lhe bruxaria, exorcismo e feitiço, e familiaavam-se com ervas e raízes. Todas essas pessoas que fazem feitiço, existe alquimia, os alquimistas, até hoje fazem isso, sabe, gente? Esses feitiços, essas bruxarias que existem hoje, gente, existem magias que vocês jamais vão acreditar, é magia mesmo, gente, essas magias, essas fortes magias estão lá na Índia, na África, vocês veem aí, essas palhas que ficam voando, que não tem nada embaixo, isso é magia pura, isso é feitiçaria, pessoal. Está aí, pode botar aí na Ziguebe, Ziguebe na África, bota aí. Esses bruxos que fazem voodoo, voodoo existe, gente. Essas magias, elas existem, e elas foram ensinadas aos homens, pelos seres caídos, pelos anjos, por esses seres aqui, que se rebelaram contra a palavra do Altíssimo de não falar isso para os homens. Primeiro, eles não tinham que se relacionar, e segundo, eles não tinham que ensinar nada de bruxaria, nada de exorcismo, nada de feitiço. Se você, meu amigo, que acha que hoje você está indo no caminho certo, tudo isso aí que você faz, foi ensinado pelos anjos caídos. A energia elétrica, você acha que foi o Thomas Edison que descobriu? O negativo, gente. Ninguém descobriu nada aqui, gente. Nem Einstein, nem Thomas Edison, nem Milton, eles não descobriram nada. Isso tudo foram revelações de anjos caídos. Eles não deveriam revelar isso para os homens. E as consequências foram trágicas, tá, pessoal? Porque isso aqui aconteceu antes de Noé. Aí, o que aconteceu? Quando eles se deitaram com as mulheres, eles geraram gigantes. Aqui está dizendo, no capítulo 7, no versículo 2, está dizendo entremente, eles engravidaram e deram luz a gigantes de 3 mil covados. Você sabe o que é 3 mil covados, pessoal? Um covado tem a distância de um dedo aqui, do nosso dedo midim, até o nosso cotovelo, ou seja, um metro. Modifica esses 3 mil covados por um metro. Então, tinha homens de mais de 30 metros de altura. Sabe o que acontecia com esses homens? Eram homens com genética modificada. Eram semideuses. Esses consumiram toda a provisão de alimento dos homens. E quando esses homens não tinham mais nada para dar para os gigantes, eles começaram a voltar-se contra o humano e comer a carne dos humanos. Isso antes do dilúvio. O gigante estava comendo os seres humanos. Olha que coisa. Tudo fruto do pecado. E também começaram a atacar os pássaros, os animais selvagens, os répteis, os peixes, rasgando com leite suas carnes e bebendo seu sangue. Então, a Terra clamou contra esses monstros. Não foi nem os seres humanos. Foi a Terra que clamou contra esse monstro. Então, você já sabe, esses gigantes existiram na Terra e eles foram destruídos pelo Altíssimo através do dilúvio porque eles se envolveram com os seres humanos e ensinou os seres humanos a fazer peitiço, fazer feitiçaria, magia, chá de erva da Terra. Esse chá milagroso da erva da Terra. Esses foram os anjos caídos que ensinaram, gente. Está aqui, olha. Eles escolheram cada uma para si, então começaram a frequentá-la, a propanar-se com ela. E eles ensinaram-lhe bruxarias, exorcismo e peitiço. Está aqui, olha, no capítulo 7. Aqui, olha. Está aqui, olha. Está vendo aqui, olha. Aqui, olha. Nesse lado aqui, olha. Bruxaria, exorcismo e peitiço. Olha onde surgiu a bruxaria, o peitiço e o exorcismo. No próximo capítulo, no capítulo 8, nós vamos falar sobre armas de guerra. Quem ensinou os homens a confeccionar armas de guerra? Isso tudo está no livro de Enoch. Está bom, gente? Esse é o canal DRM. É um presente de aniversário que nós temos para você. Livro apócrifo, está bom? Canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Muito prazer, meu nome é Denilson. E daqui a pouquinho nós teremos uma live a partir das 18h, 19h. 17h, 19h. Mas falando um pouquinho mais sobre o Lago de Fogo de Enxofre e muitas outras coisas, pessoal. Uma boa tarde para todos vocês. Seguem em frente. Não deixem de dar seu like, não, tá? Não deixem de compartilhar esse nosso vídeo, não. O livro de Enoch sendo estudado para todas as pessoas. Boa tarde, pessoal. Muito boa tarde. E aí E aí Obrigado.